Você tem escolha da hora que você vai trabalhar? Você tem escolha de quanto você vai ganhar? Você tem escolha do teu dia a dia? De onde você vai passar as tuas férias? De quanto tempo vai passar lá? Do tempo que você vai gastar com a tua família e com o teu filho? Você tem escolha de alguma coisa dessa? Então alguma coisa está muito errada. Porque no final, não é sobre ganhar mais dinheiro, não é sobre viajar para a Europa, não é sobre andar com um carro importado, não é sobre ter um relógio de marca, não é sobre ser famoso, ter seguidores, não é sobre nada disso. É sobre ser a melhor versão de você mesmo, é sobre ter um prazer enorme de falar, meu irmão, eu posso. E isso eu agradeço muito a isso que eu estou ensinando para vocês. Porque não é uma fórmula secreta maravilhosa de ganhar dinheiro, não é para todo mundo ganhar dinheiro, não é a fórmula tranquila e um atalho para ficar rico, não é isso. Mas é um jeito sim de você retomar a autonomia do teu dia a dia e da tua vida. Por quê? Porque o único jeito que eu conheço é que você pode online, celular ou computador, pegar lá e ligar e fazer uns doletas lá. Ir lá e fazer uns dólares. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri